Rapaziada, é o seguinte, estou indo agora lá pra casa do Rinaldinho pra gravar, gravar vários vídeos pra vocês. Será que esses vídeos tem a ver com figurinhas da Copa? É, essas aqui inclusive foram figurinhas que eu ganhei com meu irmão mais novo, né? Quando a gente tava abrindo pacotinhos. Amor. Oi. Você já viu as figurinhas que eu ganhei com meu irmão mais novo? Nossa, tá faltando algumas no meu álbum. Você tá completando o álbum agora? Aham. Caramba, eu quero mostrar ele em vídeo depois. Ou, ele... Mostra lá, tá ali, tá ali em cima no estúdio, deixa eu pegar pra você. Vê lá. A Matalha tá completando o álbum dela de verdade, o álbum mesmo, que é uma dura. Entendeu? Isso é bom, isso é bom. Tá faltando várias figurinhas pra ela, né? Uou. Deixa eu ver, aqui mesmo, ó. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, aqui tá de figurinha. Isso aqui é o que tá sobrando? Essa aqui eu não preciso. Ah, olha isso, mano. Nossa, mas todos os países tem pelo menos um jogador? Todos. Caramba, tá quase completando. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Tá realmente um álbum praticamente completo. Deixa eu ver o Brasil. Eu quero muito ver o Brasil. Qual página que é o Brasil, você sabe? 58. 58? É. Agora, 3, 2, 1. Uou. Mano, amor, falta três figurinhas do Brasil pra você completar. Pois é, tô quase. Será que nesse bolo meu tem essas figurinhas? Ó, eu vou olhar, viu? Ó, vamos olhar, mas agora eu tô atrasado, eu tenho que ir lá correndo, porque é o seguinte. Eu preciso lá gravar com o Reinaldinho, mano. Então, vou guardar aqui o seu álbum. Toma. Pode guardar lá de boa. Estou indo embora, tá bom? Com Deus, meu amor. Com Deus, viu? Até mais tarde. Fazeada, é o seguinte. Tô até aqui meio escondido, mano. Porque eu tô indo lá pra casa do Reinaldo, só que, tipo, tem um cara me seguindo, tá ligado? Eu não sei se, na verdade, ele realmente tá me seguindo. Ou se pode ser alguma coisa da minha cabeça, né? Mas eu tenho quase certeza que ele tá me seguindo, velho. Vocês não têm noção. Tipo assim, vou explicar pra vocês. Eu tô... Eu tô indo pra casa do Reinaldo e tá chovendo bastante, tá ligado? Então, o trânsito tá muito fechado. Tá um trânsito bem forte, tá ligado? Vou até colocar num outro ângulo aqui, a câmera, pra vocês me verem melhor. Pera aí. Aí, acho que assim é melhor pra vocês me verem. O trânsito tá muito fechado, mano. Vocês não têm noção. E tem um cara... Ah lá. Eu entrei numa rua aqui agora e ele acabou de entrar na rua também. Mano, só que olha isso. Olha como que o trânsito tá fechado, mano. Tipo assim, tá bem parado, tá ligado? E eu não sei se vocês vão conseguir ver o cara. O cara tá atrás de mim, só que pula um carro e vai atrás de mim. Não tá dando pra ver direito por causa das gotas, mano. Tem esse carro atrás de mim. E atrás dele tem outro carro. É esse carro que tá atrás desse carro. Tá... Que tá tipo... Não vou falar que tá me seguindo, porque eu não sei também, né? Mas é esse o carro que tá virando por todas as ruas que eu tô virando também, tá ligado? Eu tô até vendo se eu faço um caminho meio diferente pro Enaldo aqui. Normalmente, eu pego uma avenida aqui numa cidade que já vai direto. Mas agora eu tô tentando passar aqui pelo centro da cidade. Não sei se foi uma boa ideia, porque nessa chuva e essa hora da manhã... O trânsito tá pesado, tá ligado? Isso é bom e ruim. É bom porque eu consigo desviar a atenção desse cara. Tipo assim, eu consigo distrair ele mais fácil. Ó, ele veio também, velho. Meu Deus do céu. O ruim é que, às vezes, eu tenho que ficar parado por muito tempo, mano. Então, tipo assim, se for alguma coisa realmente que ele quer falar comigo e tudo mais... Ele consegue me alcançar mais fácil. Ó, eu acho que ele virou pra outra faixa. Ó, vou tentar mostrar pra vocês. Deixa esses motoqueiros passarem. Tá vendo um carro ali com o farol aceso? Cês tão vendo? Essa luzinha aqui acesa? Pois é, é ele. Tipo assim... Eu sei que tá ruim de ver, mas é ele. Porque o vidro tá muito molhado, então a câmera não foca direito. Mas é ele, tá ligado? É ele que tá me seguindo. Rapaziada, saí daquele trânsito. Entrei numa outra rua, tá ligado? Uma outra... Por um outro... Tô passando por um outro caminho. E, mano, eu tô praticamente confirmando que realmente ele tá me seguindo. O cara tá me seguindo, mano. Tá ruim de mostrar, tá ligado? Tá bem ruim de mostrar porque... Tá chovendo muito. Hoje o trânsito tá bem cheio, mano. Tá bem cheio. Tem muito carro na rua, mano. Não sei se é por causa da hora que eu tô. Não sei o que que é. Véi, de verdade. Tá difícil, rapaziada. Tá difícil. Tá difícil. Agora, eu perdi ele de vista. Eu perdi totalmente ele de vista. Só que, tipo assim, eu perdi ele de vista, mas ao mesmo tempo... Eu sei que ele tá nessa rua, tá ligado? Junto comigo. Mas, peraí. Se eu perdi ele de vista, eu consigo agora, às vezes, distrair ele, mano. Eu acho que eu vou conseguir entrar... Eu vou ver se eu entro em algum lugar e desço do carro e saio, tá ligado? Pra ver se eu consigo distrair ele. Alguma loja, alguma coisa, qualquer coisa, mano. Eu vou ver se eu faço isso. Eu vou distrair esse cara, mano. Esse cara não vai me... Ainda mais se eu tiver indo pra casa do Reinaldo, mano. Às vezes ele tá só me seguindo pra descobrir aonde é a casa do Reinaldinho, mano. Às vezes é pra isso que ele tá me seguindo. Só pra me seguir porque ele sabe que eu tô indo pra casa do Reinaldo. E vai ficar me seguindo até eu chegar lá, tá ligado? Beleza, rapaziada. Desci aqui do carro agora. Cheguei aqui no supermercado. Uma espécie de shoppingzinho que tem aqui. E, mano, agora é o seguinte. Eu tenho que tomar cuidado. Porque eu não sei se o cara entrou aqui também, tá ligado? E eu confesso que eu não vi ele. Não vi. Não tô vendo ele. Eu vou entrar lá no supermercado. Vou ver se eu compro alguma coisa. Só pra fingir mesmo, tá ligado? E eu acho que eu concreci de despistar ele, mano. Eu acho que eu consegui. Rapaziada, é o seguinte. Entrei no carro de novo aqui, mano. E vou embora, mano. Vou embora. Eu acho que eu consegui despistar ele, tá ligado? Eu acho que consegui. Vamos embora, vamos embora. Porque se ele tiver entrado nesse estacionamento aqui, parado o carro, igual eu. Aí, fi, ele vai ficar aqui agora. Porque agora eu vou embora e, tipo, meio que vou deixar ele aqui, tá ligado? Vamos lá. Vamos correr. Vamos voltar pra Catarnaldo. Tô muito perto da Catarnaldo. Vocês não têm noção. Chegando na casa do Enaldo, aí a gente vê se ele me seguiu mesmo ou não. Beleza, rapaziada. Olha só. Acabei de chegar aqui na portaria, mano, do condomínio do Enaldo. Vou entrar, mano, e eu acho que ele não me seguiu. Tenho quase certeza que ele não veio atrás de mim, tá ligado? Beleza, rapaziada. Cheguei aqui na casa do Enaldo. E, mano, pelo visto, realmente o cara não me seguiu, mano. E, tipo assim, mano, ele tava me seguindo, certeza, tá ligado? Eu tirei essa prova depois que eu comecei a passar por uns lugares que não faria sentido ele passar também. E ele passava, tá ligado? Eu entrei num posto de gasolina, nem filmei porque eu não lembrei, mas eu tinha entrado num posto de gasolina pra simplesmente colocar uma gasolina, ou pelo menos fingir, né, que ele tava colocando uma gasolina. Só que aí, mano, ele entrou também, tá ligado? Ele simplesmente entrou, mano, e ele colocou gasolina. Só que aí, enquanto ele tava colocando gasolina, eu cancelei a gasolina. Eu falei com o cara que tava colocando pra mim, não, não precisa colocar, não precisa colocar. Aí eu cancelei, saí correndo e entrei naquele lugar que eu mostrei pra vocês, que era tipo um supermercado, um shoppenzinho, alguma coisa assim. E aí, mano, depois disso, tipo assim, ele me perdeu de vista, tá ligado? Cheguei. Olha onde eu tô agora, casa do Reinaldo, mano. Meu Deus. Menos aqui agora, eu tô mais seguro. Porque, tipo assim, não tem como ele entrar no condomínio sem ter permissão, tá ligado? Não tem como, isso não tem como. Então, tipo, como eu tenho permissão e ele não, ele pode até tentar ficar ali na porta e tudo mais, sem entrar, mas não vai conseguir. Então, pelo menos eu tô de boa em relação a isso. Olha só, tô chegando aqui, não tem ninguém atrás de mim. Isso que me deixa tranquilo. É, rapaziada, cheguei aqui já. Tô na casa do Reinaldo, não depende. Inclusive, eu sempre me assusto com isso. Sério, eu sempre me assusto com isso. É um boneco que a gente entra e ele tá aqui, parado. Mas é um boneco, tipo, de luta, tá ligado? Tipo, de treinar, tá ligado? Treinar esporte e tudo mais. Rapaziada, mano do céu. Cês não têm noção. Agora eu fiquei assustado com esse cara, de verdade. Reinaldo tá numa reunião. Assim que ele acabar, eu vou contar pra ele, mano. Porque eu não quero que isso aconteça de novo, de verdade. Pois é, rapaziada. Já aconteceu outras vezes e, mano, sério mesmo. Eu acho que essa pessoa fica só tentando ver aonde que a gente tá indo, tá ligado? Pra tentar descobrir os lugares. Mas, enfim, mano. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra gente gravar. E depois, qualquer coisa, eu vou autorizando vocês, fechou? Até o próximo vídeo. Paz e até tchau.